Você, bombeiro, sabe tudo sobre roupa de aproximação? Sabe como elas são compostas para que você fique bem protegido na hora de apagar incêndio? E todos os equipamentos que precisam ser colocados? Fique nesse vídeo e aprenda tudo sobre esse tema. Eu sou Isadora Tolentino e hoje vou falar sobre roupa de aproximação. A roupa de aproximação é de extrema importância para que o bombeiro, no momento dos acidentes de incêndio, possam ter segurança e proteção na realização do resgate. As roupas de aproximação são projetadas para possuir uma proteção limitada contra o calor e chamas. Elas devem também oferecer uma certa proteção química contra substâncias que podem existir no local da ocorrência. Porém, sem reduzir a capacidade de mobilidade do bombeiro, devendo ainda serem confortáveis, leves e fáceis de colocação. E essas roupas são compostas pelo quê? São compostas por três camadas. A primeira é uma couraça externa composta por metal fundido. Os metais fundidos para a criação da primeira camada podem ser variações de clevar, que são mais resistentes ao calor. A segunda é uma barreira de umidade, garantindo que nenhum químico ou líquido entre em contato com a pele do combatente. E a terceira é a camada térmica, onde é feita de fibras braseadas em quevlar e é capaz de absorver até 75% do calor. Com todas essas camadas, os trajes de combate a incêndios podem ser responsáveis pela proteção dos bombeiros em temperaturas que chegam próximas a 800 graus Celsius. Somente assim o trabalho torna-se possível. E quais são os trajes? O traje é um capacete e a balaclava, que protegerão toda a parte da cabeça e pescoço. Luvas para as mãos, botas para os pés, calça que protegerá todos os membros inferiores, blusão para o tórax e membros superiores, e equipamento de proteção respiratória para evitar intoxicação por fumaça, asfixia, queimaduras de face e vias aéreas e para evitar a dificuldade de visão. As roupas devem possuir partes refletivas de alta reflexibilidade, de forma a permitir uma melhor visualização do bombeiro em ambientes escuros ou que apresentem dificuldades para uma boa visibilidade. A EMA Consultoria te oferece muitos conhecimentos sobre o bombeiro e é referência quando se fala de formação de bombeiros. Clique no link na descrição para saber mais. Agora eu te pergunto, você sabe vestir todo esse equipamento corretamente e em tempio hábil? Fiquem ligados que teremos a segunda parte desse vídeo. Até lá! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri